E então, Rui, no dia 17 do 8, eu publiquei uma notícia que foi, inclusive, me enviada por você, informando que a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTI da Câmara dos Deputados, nossa, é pomposo isso, Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTI da Câmara dos Deputados. O nosso vergonhoso Congresso Nacional, para a gente esclarecer a coisa, colocar em pratos limpos, aprovou recentemente, por unanimidade, o Projeto de Lei PL 1006 de 2022, que institui a Lei Geral das Atividades Espaciais e altera a Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994. Projeto de Lei da Agência Espacial Brasileira. Projeto de Lei altera a Lei de Criação da Agência Espacial Brasileira. Isso, Projeto de Lei, deixa eu só concluir, Projeto de Lei que teve a autoria, grave o nome aí, viu galera, Deputado Federal, Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro, da União Brasil do Maranhão. E como relatou o Deputado Federal, Cléber Verde Cordeiro Mendes, do NDB do Maranhão também. Tem até as fotos deles aí, que eu fiz questão de publicar, junto com o link do PL, desse projeto de lei, né Rui? Primeiro, Duda, eu digo para você, Duda, com toda certeza, que o deputado Pedro Lucas Andrade Fernandes não é autor de nada. Ele é quem somente propôs o projeto de lei. Eu digo para você, Duda, com toda certeza, que não foi o deputado, este deputado, que eu não vou dizer que ele que tem que fazer a lei, ele tem assessores parlamentares para isso, mas não foi ele. Entregaram esse projeto para ele e disseram, o senhor bota... Não foi para ser atrasado. Provavelmente ele deve ter passado pela equipe dele para ver se não tinha nenhuma inconstitucionalidade, para os analistas legislativos dele poderem ver se não tem, ou está faltando algum jabuti na lei. Mas eu digo, Duda, para você, este deputado não escreveu essa lei, nem assessoria dele. Ele recebeu o projeto de alguém. E digo para você mais, este projeto foi recebido da Força Aérea. A Força Aérea? Foi. Este projeto foi entregue ao deputado por algum representante, algum intermediário da Força Aérea. Certo? E eu digo isso, Duda, de cátedra. Sabe por quê? Porque eu sei ler leis. E eu consigo entender na lei, graças a Deus, até nos detalhes da ordem de certos itens, da lei, quem foi o interessado em fazer aquela lei. O arquivo que tem aí não tem nenhum histórico no Word, não tem nenhum rastro digital, mas na forma como está escrito, eu já consigo perceber de onde vem. Com uma pouca experiência que eu tenho, eu consigo perceber isso. Então, Duda, a Força Aérea, há muito tempo atrás, foi criado o CDPEB, lembra? Sim. O CDPEB discutiu uma lei geral das atividades espaciais, uma lei geral do espaço, era o nome do projeto. E essa lei geral do espaço foi submetida à Força Aérea, que sentou no projeto, porque não concordava com o projeto, quem é de encontro aos interesses da Força Aérea. A Força Aérea sentou no projeto. Algum tempo depois, um outro deputado, que eu vou procurar, não sei se foi esse mesmo, Pedro Lucas, propôs um projeto de lei que era muito similar ao que o CDPEB tinha dado para a Força Aérea emitir o parecer dela, e que a Força Aérea nunca botou esse projeto para andar. Nunca emitiu o parecer. Sentou, alguém sentou no, a gente fala na gíria da administração pública, sentou no processo. E voltou para andar. Me falha a memória, se foi o deputado Pedro Lucas quem fez um projeto, pegou o projeto de lei original que lhe foi entregue por uma pessoa da EBE, inconformada com a Força Aérea ter sentado no projeto. Eu conheço a história de todos os bastidores. Eu não estou em Brasília, eu não estou mais na EBE, mas eu conheço as pessoas, as pessoas conversam comigo. Então, alguém da EBE, inconformado com a Força Aérea, e querendo ainda, no governo Bolsonaro, emplacar a Lei Geral do Espaço, pegou o projeto e entregou esse deputado, que eu não sei se foi esse, não lembro. Eu tento não usar a minha mente para guardar coisas que não me interessam, ficar guardando o nome de deputado. E aí, esse deputado submeteu para a discussão e a Força Aérea pediu a cabeça quem foi que mandou o processo, quem foi que mandou o projeto para esse deputado, porque todo mundo sabe que um deputado, a não ser que seja assim, o deputado foi militar da Força Aérea e trabalhava na área espacial. O deputado foi antes tecnologista ou cientista do INPE. O deputado foi um astronauta. Aí o cara tem condições de elaborar ele mesmo. Mas quem não é da área espacial, Duda, quem não vive lá dentro, não tem condições de elaborar um projeto desse. de lei. De próprio punho. Ainda que com ajuda. E não é algo fácil de se fazer. Então, entregaram para ele o projeto original que a Força Aérea tinha sentado e esse projeto iria ser um projeto de lei do CDPEB de iniciativa do governo. E quando mandaram o projeto para o deputado, passa a ser de iniciativa parlamentar que tem uma tramitação um pouco diferente. e prioridades um pouco diferentes. Então, quando a Força Aérea viu que o projeto que ela não queria estava sendo adotado pelo deputado, que eu não sei se foi o Pedro Lucas mesmo, a memória, foi um sururu lá em Brasília. Por quê? A Força Aérea disse se eu estou sentada no processo e não liberei como foi que chegou na mão do deputado, alguém entregou. E aí deixou de ser de iniciativa do governo. E o deputado, que eu acho que talvez tenha sido o Pedro Lucas mesmo, depois a gente pega a notícia. Ele é, ele tem interesse nisso, por quê? Porque isso aí vai ajudar lá no Maranhão, em Alcântara também. E a Força Aérea sentou no processo e ele ficou vendo, pô, como é que vai as coisas acontecendo em Alcântara de forma estruturada e não com aqueles editais malucos que o senhor Carlos Moura fez com a Força Aérea para fazer a seleção das empresas que iriam lançar de Alcântara sem ter embasamento de uma lei maior. inclusive que não era tão solto que eles não fizeram, não colocaram nem a lei de licitações no edital. Isso tudo, quem procurar está aqui no Brasilia Space. Artigos que eu escrevi. Muito bem. E aí, Duda? foi aquele zum, zum, zum pediram para segurar o projeto. A EB oficialmente questionou o deputado, a Força Aérea também, dizendo que não tinham sido ouvidas. A EB inclusive apresentou um parecer de inconstitucionalidade porque esse projeto anterior a isso que ele está falando hoje, ele previa algumas, a criação de algumas estruturas de governo que o Congresso não pode criar, certo? que são prerrogativas do Executivo, então não poderiam ser demandadas por um projeto legislativo. Isso se arrastou, se arrastou, se arrastou e esse projeto morreu. Esse projeto de lei. E agora o deputado Lucas, se foi ele ou tudo bem, se não foi, ele agora está apresentando um novo projeto, se foi ele que apresentou antes, está apresentando agora um novo projeto. E esse projeto provavelmente passou pelo Crivo da Força Aérea. E aqui, Duda, o que mais me impressiona é que esse projeto altera a lei de criação da AEB. Veja bem, Duda, quantas coisas foram feitas no programa espacial brasileiro, inclusive de posicionamento da AEB e tudo foi feito por decreto? Por que esta lei vem alterar? Esse projeto vem alterar a lei de criação da AEB? E eu vou lhe responder olhando o projeto. Duda, temos tempo ou a gente deixa essa discussão para outro dia? Não, temos tempo, está aí uma hora e 51 minutos. Então, vamos saber que isso é relevante. Esse assunto é relevante e está aí. Duda, outra questão antes de abordar aqui o projeto de lei é que, Duda, não estou dizendo que isso não é possível, não é ilegal, mas, normalmente, normalmente, um projeto de lei ele quando o autor é de um partido o relator tem que ser de outro. Ok, o relator aqui é do MDB do Maranhão. Isso. O proponente não vou dizer o autor, mas o proponente é do Brasil do Maranhão. O problema é normalmente evita-se que o relator também seja do mesmo Estado do proponente. Entendi. Entendeu? Por uma questão de isenção. Eu não estou dizendo que o Maranhão não tenha direito a uma lei que faça uma lei e que, no final, beneficie Alcântara e beneficie desenvolvendo o Estado. Muito pelo contrário. mas assim, já vendo esse arranjo aqui, eu já vejo o que foi feito para ser aprovado a toque de caixa. e quando você vem no relatório, Duda, você vem aqui no relatório, o relatório é extremamente raso. o relatório, Duda, tem duas páginas de um projeto que vai ser a Constituição ou a extensão, vai ser a base das atividades espaciais no Brasil. Tamanho não é documento. Poderia estar aqui com 10 mil folhas e tudo Lorentzion, Lorentzion, Lorentzion. Mas tem duas, o relatório e o voto que já é um pouco mais extenso, certo? Mas também não analisa a questão o voto, ele não analisa a questão da governança do programa espacial. Ele passa por cima. Ele não coloca o programa espacial brasileiro como um programa de Estado. Essa lei tinha que transformar o programa espacial brasileiro num programa de Estado. e isso não é discutido aqui. Sendo que todos nós sabemos, Duda, você lembra na época que o Rodrigo Hollenberg fez aquele trabalho em 2010? Michel Temer era presidente da Câmara. Rodrigo Hollenberg tem dois cadernos do Congresso tratando uma... Eu digo assim, Duda, não conheço o Hollenberg, nunca ouvi, mas o trabalho que ele fez como coordenador da discussão sobre os problemas do programa espacial brasileiro, se você quer resolver os problemas do PEB, basta ler esse documento do Congresso e as conclusões. um trabalho sério, um trabalho digno, que foi ouvido à sociedade como um todo e para um projeto desse de lei não se abre para audiência pública? Para ouvir a sociedade? Ele está aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, não é isso? Não, ele está aprovado na Comissão. Na Comissão. Mas isso aqui, isso aqui tinha que ser construído com a participação da sociedade, não no gabinete da Força Aérea ou da EB. O problema do Programa Espacial Brasileiro é que a sociedade não participa do Programa Espacial Brasileiro. Sim. Esse projeto de lei tinha que ser discutido na Comissão e não aprovado em toque de caixa como foi. Tinha que ser botado esse projeto de lei no site lá do Legislativo para contribuições da sociedade. Se não quisesse fazer audiências presenciais, a sociedade não é escutada aqui. Aqui é a vontade de alguns poucos. Os deputados do Maranhão que querem resolver a vida de Alcântara têm todo direito. Mas a gente tem que descobrir o programa espacial brasileiro de maneira mais ampla e não olhando só para o Maranhão. Claro. Se não, nós vamos incorrer no mesmo museu que já incorrimos antes. E isso aqui, Duda, tem muita coisa a melhorar. ele não discute, ele não cita os estudos feitos na época do Hollenberg, nada. Certo? Praticamente, somente o relator, nosso voto é pela aprovação. Acabou. Acabou. Bem, aí ele traz aqui, né, o substitutivo do projeto de lei. Aí, ele tem aqui no parágrafo primeiro, lei estabelece normas aplicáveis às atividades espaciais nacionais. Para efeito dessa lei, considera-se, aí é essa parte aqui, Duda, são os conceitos. Ele vai dizendo o que é análise de conjunção de lançamento, o que é para que não haja dúvidas, certo? Para as pessoas na terminologia usada na área espacial. O que é consciência situacional espacial? E aqui a primeira dica que a Força Aérea está no processo, porque consciência situacional espacial é tema de discussão dentro da Força Aérea. Primeiro sinal. E aí vem outros conceitos. Então, já peguei o primeiro sinal, certo? E por aí vai. Bem, das atividades espaciais, esta lei aplica-se somente as seguintes atividades. Deixa eu dar um zoom mais aqui para facilitar. Melhorou, né? Sim. Decolagem de veículos lançadores a partir de território brasileiro, recondução de veículos lançadores ou parte desses à superfície da terra com pouso em território brasileiro. Guarde isso aqui. transporte de material de pessoal ao espaço exterior a partir do território brasileiro. Desenvolvimento de artefatos espaciais no território nacional. Desenvolvimento de artefatos espaciais no exterior com participação de entidade brasileira. Desenvolvimento de artefatos espaciais por encomenda de entidade brasileira. Turismo espacial, guardo isso aqui. Exploração de corpos celestes, exploração de recursos espaciais, lançamento, comando, controle, reentrada e recuperação de artefatos, operação de equipamentos e de sistemas que permitam operação, transcepção de dados, monitoramento e vigilância, realização de serviços para estender a vida útil dos satélites, remoção de recursos espaciais. Então, essas atividades são as atividades que essa lei prevê, como atividades espaciais nacionais. Quarto, atividade espacial classifica-se de acordo com a sua natureza. Por que, primeiro, atividade de defesa se nós somos um país de governo civil? Por que defesa em primeiro lugar? se o nosso programa hoje, desde 94, com a criação da EB, é um programa civil na sua essência, que tem também atividades de defesa. Mas nós não somos um... O nosso programa deixou de ser um programa de defesa no momento em que a MECB se extinguiu ou foi extinta, que os governos civis assumiram, a MECB era um projeto nacional vinculado à área de defesa com participação civil, já que o governo era militar. Depois se tornou uma área civil com atividade de defesa. Sim. Agora, meu segundo sinal de que foi escrito pela Força Aérea, por que não colocou atividade espacial civil primeiro? E vamos mais, atividade espacial de defesa, atividade espacial conduzida para fins de segurança ou de defesa nacional, deveria ser de segurança, defesa nacional e inteligência, primeiro erro aqui, atividades de segurança, inteligência, na verdade, defesa nacional, inteligência e segurança. Sim. Tá? Nos termos da Constituição e da Lei Complementar 97, vamos aqui ver a lei. dispõe sobre as normas gerais para organização e preparo e emprego das Forças Armadas, que é um erro, 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 e burrice o que deveria estar aqui na lei era para fins de defesa, segurança pública e inteligência. sim. Por que? Porque vigiar fronteiras é obrigação da Polícia Federal. Sim. Para atividades que não são militares, mas quando um traficante trafica armas ou drogas pela fronteira, alimentando grupos armados no Brasil, que hoje não são mais grupos criminosos, se assemelham muito mais a guerrilhas urbanas, extratividade espacial de defesa e segurança pública. Agora, os militares, eles são tão tarados por ter controle de tudo, que acabam eles se isolando e deixando de enxergar o todo, porque o orçamento de segurança pública tem recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública que vários estados devolvem por ano porque não tem onde botar dinheiro, projetos. E esse dinheiro poderia estar indo aonde dos estados indo para um fundo de atividade espacial de defesa e segurança pública e inteligência, onde as Forças Armadas receberiam esses fundos e fariam a gestão com a participação da área de segurança pública e de inteligência das polícias, da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional, onde as atividades de defesa nacional teriam acesso a esses dispositivos, sistemas e que repassariam isso para a área de segurança pública e inteligência e compartilhariam esses dados. mais sob a gestão e sob a orientação técnica de quem? De quem tem expertise nisso que é a Força Aérea e o processo da defesa. Era isso que tinha que estar aqui. Então, esse é o segundo indício de que esse projeto foi entregue na mão do deputado. o senhor recebeu aquele outro contrabandeado da EBIN, mas agora tem aqui um que a Força Aérea aprova. Se o senhor não botar isso aqui, a gente não vai apoiar o projeto. Foi isso que aconteceu. Está aqui, Duda. as digitais estão aqui e eu não concordo com essa forma. Rui, você é contra. Não, eu sou a favor dos militares. Eu sou tão a favor que quando eu vejo burrice, eu tenho que dizer o que é burrice que tinha que ter aqui. Aí você vem onde está mais digital de que é coisa feita por militar. Atividade espacial civil é tudo que não é atividade de defesa. sim. Quer dizer, mal feito. Podia dizer que ele escreve aqui atividades espaciais de cunho civil são atividades voltadas para saúde, educação, meio ambiente. Os outros ministérios civis sem ser de segurança pública urban é como é que diz? Ministério da para atividade das cidades, para atividades de pesca, agricultura, são atividades faciais voltadas para o benefício dessas atividades governamentais. e a de defesa ou se que forem ligados para a área de defesa e se eles não quiserem perder a área de defesa, ah, vou perder o controle disso. Não. Botaria para a área de defesa em parceria com as áreas de segurança pública e de inteligência. no que for possível. Ainda podia botar sim. E ainda mais, Duda, a quarta pegada, a quarta digital, parágrafo único, as atividades que comprometam a segurança ou a defesa nacional serão acompanhadas por autoridade espacial de defesa nos termos desta lei. Quer dizer, submete a autoridade civil à autoridade de defesa. É. Artigo 5º. Compete a autoridade espacial de defesa exercida pelo comando aeronáutica regulamentar e fiscalizar as atividades espacial de defesa. Compete a autoridade espacial civil exercida pela agência espacial brasileira regular e fiscalizar as atividades espaciais civis. Eu não concordo que as forças armadas tenham que submeter para as suas atividades específicas. repare que todas as questões sempre estão as questões militares à frente das questões civis. Sempre? Então, essa lei não é a lei a lei deixa eu pegar o termo como está escrito aqui, né? A lei está aí na primeira página. das atividades espaciais nacionais é a lei das atividades de defesa nacional. Sim. Que é um absurdo. É um absurdo. E olhe que foi no governo passado que os militares estavam mandando. Não dizia isso no governo passado? É. Mas foi nesse governo que veio essa proposta. Ah, mas foi do congresso, não foi do governo. Mas está lá. Alguém da Força Aérea botou isso aqui na mão desse deputado. É. Está claro, Duda. Está claro. É realmente desestimulante. Certo? E aqui vem no parágrafo único. No caso de atividade espacial dual, as autoridades descritas no inciso não, atuarão em coordenação cabendo decisões por consenso na forma de regulamento. Quer dizer, ainda vão fazer um regulamento para isso. A recepção e distribuição de dados espaciais e tal. Autorização para instalação e operação de sensores. Né? Dar-se-á pela autoridade de defesa ou vida. Quer dizer, o monitoramento de artefatos instalação e operação de sensores de monitoramento e vigilância de artefatos eletrônicos espaciais e sua infraestrutura associada à interretória nacional dar-se-á pela autoridade de defesa. Por que o monitoramento de artefatos tem que ser pela autoridade de defesa? Porque os detritos espaciais têm que ser pela autoridade de defesa. Se os detritos comprometem muito mais as atividades civis do que as de defesa. Ouvi da autoridade civil em proveito da consciência situacional sem prejuízo expositivo na lei complementar a lei que rege os militares. Autoridade espacial de defesa poderá requisitar o compartilhamento de dados relevantes de artefatos e detritos espaciais produzidos por essa infraestrutura com o regulamento. bem, vamos lá exploração das atividades espaciais do operador espacial operador espacial é uma entidade pública ou privada aí não interessa muito vamos seguir e aí ele cria duas categorias o operador espacial tem duas naturezas o operador espacial de defesa e o operador espacial que executa a atividade espacial de defesa e o operador espacial civil operador que executa atividade civil mas sempre o de defesa primeiro do que o civil e não é só questão de ordem não a ordem aqui só é reflexo talvez não é consciente mas talvez inconsciente de quem escreveu colocando sempre a primazia na defesa sendo que devemos lembrar o seguinte o país democrático o país capitalista um país de mercado mais ameaçado do mundo começou seu programa espacial como militar depois esse programa foi centralizado inclusive com a perda de institutos militares de pesquisa e foram incorporados a NASA continuou o programa militar de defesa continuou mas a NASA tem a primazia e aqui essa lei está colocando a primazia na defesa e o coadjuvante é o civil tem muito mais coisa a comentar Duda eu não vou eu não vou aqui a gente pode fazer uma segunda parte sobre isso na próxima está aqui no avançado da hora isso ainda vai ter que responder aqui algumas pessoas isso na próxima semana a gente discute o resto isso exato vamos só dar aqui a voz a algumas pessoas que mandaram aqui alguns comentários e aí na semana que vem a gente fala não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil em space ok para a gente poder fazer vídeo e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui valeu